Eu que me lembro, eu que me lembro, pra terras se casas, eu não me lembro. Camilón de verminha na teia, eu que me lembro a turnê, eu que me lembro. Eu no mundo que me lembro, eu que me lembro, pra terras se casas, eu não me lembro. A CIDADE NO BRASIL